Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Se inscreve no canal e no stories me deixe seu like. Atenção Orbot, Cubot. Meu livro de encantos sinistros finalmente chegou. Com os encantos desse livro, poderei dar vida ao ser mais poderoso que pode existir. E com essa nova invenção poderei encontrar as sete esmeraldas do caos. E quando eu tiver as esmeraldas em minhas mãos, com todo o poder ilimitado que conquistarei, serei invencível. Então quer dizer que o senhor não vai mais usar a ciência e tecnologia, senhor Dr. Egmo? Possa, chefe, deixa eu de ser um cientista gordo e medíocre pra ser um mago gordo e medíocre. Ora essa, meninos. Eu não vou abandonar os métodos tradicionais. Só vou tentar uma coisa nova pra testar uma de minhas novas invenções. E aí sim veremos se dá pra dominar o mundo. Entendi. Mas como o senhor vai fazer sua nova invenção funcionar com essa tal magia? Ainda bem que perguntou, meu caro gafanhoto. Caso tenha esquecido, sou o Dr. Eggman, o mais brilhante cientista de todos os tempos. E nada, nem ninguém poderá me deter. É verdade, doutor. Eu tinha esquecido que... Que ninguém... Pode lidar com o Dr. Eggman! Agora chega de balelas. Vamos colocar o nosso encanto em prática. Aqui no livro tá escrito que, pra dar vida a um ser inanimado, As palavras devem ser ditas e as forças serão invocadas. Pena de urubu, unhas de velociraptor da ilha do arraial. Venham até mim, forças do mal! Dê vida a esse ser que vai espalhar o terror e o caos! Ah, pra mim não parece muito vivo esse negócio, não. Porcaria de livro! Gastei R$69,90 e fiquei esperando um mês pra nada. Nunca mais compro porcaria nenhuma na internet! Ele se levantou! Está vivo! Claro que posso sentir a presença do mal! Agora levante-se desse lençol para que eu possa te ver! Orbot! Cubot! Contemplem minha nova arma de destruição! Deus do! É que a magia funciona melhor com bonecos de pelúcia! Por isso pedi o livro! Não é por nada não, doutor! Mas não gosto do jeito que esse bicho esquisito olha pra mim! Ah, deixa disso, Cubot! São minhas criações! O que pode dar errado? Oh, Tails Doll! A partir de agora você obedecerá as minhas ordens! Juntos podemos dominar o mundo o mais rápido possível! O que acha? Só obedeço as ordens das trevas! E não tenho interesse em dominar o mundo! Meu objetivo e propósito aqui é outro! E qual é o seu propósito? Causar dor e sofrimento a todos! Eu acho que causar tudo isso não estava nos meus planos! É o essencial! Bebeu seu sangue! Beber o quê? Bom, mas eu conheço gente que pode saciar a sua sede! Que chato! Em vez de ficar procurando essas esmeraldas, poderíamos ir ao cinema, Sonic! Seria mais romântico! Sonic, por que a Amy teve que vir conosco na nossa missão? Porque ela disse que se eu a trouxesse junto, ela faria cachorro-quentes pra gente! Francamente, viu, Sonic? Por causa desse seu estômago furado, tenho que ficar aturando essa perna de Saracura! Quem aqui é perna de Saracura? Não, nem ninguém não! Para o seu governo, eu vim com o Sonic porque eu tinha que trazer o meu filho! Porque eu tinha que trazer o meu filho pra passear com o pai! Como é? Trazer o filho? E o pai é o Sonic? Ah, eu já disse que eu não sou o pai dessa coisa, Amy! Mas é claro que é! Tem a sua cara! Ah, é só um tamagote! Também é fruto do amor entre eu e o Sonic! Aí, Tails, me dá o rodar do caos! Aí está, mas pra que você quer? Pra procurar a esmeralda em terra! Eu tô cansado de ouvir baboseiras daqui de cima! Viu, seu filho? Seu pai pula do avião em pleno voo! Quero que você seja igual a ele quando crescer! Quero que seja corajoso e cheiroso igual a ele! Ei, Amy, eu sou cheiroso igual o Sonic? Não! Você tem cheiro de cachorro molhado! Me agradeça por não ter instalado um banco ejetável aí no fundo! Porque se eu tivesse... Você não usaria! Ah, finalmente encontrei a esmeralda do caos! Ufa! Consegui aterrissar o tornado antes do motor super aquecer! E nossa, que castelo estranho é aquele ali, né Amy? O que ele tem de tão estranho? Sei lá, ele tem um aspecto meio assustador! Cheguei, cambada! E aí, Sonic, conseguiu encontrar a esmeralda caótica? Tá na mão, meu parceiro! Legal, agora temos quatro esmeraldas! Guarda aí, bro! E aí, Amy, o que foi? Tá passando mal? Por que eu choro? Por quê? Meu Tamagotchi faleceu! Tô a perna de Sakura mais maluca do que de costume! Tanto escândalo por causa disso! Me dá essa parada aqui! Tá vendo o que eu faço com essa bagaça? Sonic! Você quebrou meu Tamagotchi! Sim, quebrei! E daí? E daí, Ki? Ainda bem que eu tenho mais três! Porque senão, eu ficaria muito magoada! Pronto! Poderia cair uma forte tempestade, né? Viu só, Sonic? Está chovendo! Agora não falta mais nada! Pois é, as palavras têm poder, amigo! Olha, chega de papo furado! Vamos nos abrigar naquele castelo! Logo nesse castelo? Conhece algum lugar melhor, por acaso? Ei! Esperem por mim, ó! Nossa, que lugar esquisito! Parece com o castelo daquele filme! Coração de Largaticha! É coração de dragão, Amy! Coração de dragão! Aí, quieto vocês dois! Poxa vida, hein? Esse lugar tá parecendo aqueles cenários escuros e sombrios de Silent Hill! E além disso, estamos molhados! Pessoal, nós entramos sem pedir! Será que o dono da residência não vai se incomodar? Eu acho que não! Ele só não vai gostar de ver a gente molhando o chão! Bom, enquanto vocês ficam aí choramingando... Eu vou ver se eu acho uma geladeira medieval por aí! Sonic! Não vá mexer na cozinha dos outros! Tenha modos! Sonic e modos são duas coisas que não se combinam! Vou ver se acho o dono do castelo! É... Os meninos me largaram aqui sozinha! Parece que a escuridão é meu amigo! Ah! Meu Deus do céu! Caramba, Tails! Já voltou? Nem vi por onde você veio! Porcaria de raposa! Mal posso prever seus movimentos! Seus poderes não podem chegar a mais de sete mil! E aí, Tails! Conseguiu encontrar o dono do castelo? E aí? Encontrou ou não? Anda, Tails! Fala alguma coisa! Tails? Está tudo bem? E está preparada para sentir a presença do mal? Como é? Hã? Tails? Você não é o Tails! Sua alma será minha! Não! Socorro, Sonic! Socorro! Ah! Que beleza de alma feminina, Gary! É mais gostosa do que a do gordão careca! Ai, ai! Passei mais de 20 minutos procurando o dono desse castelo e foi totalmente em vão! E você, Amy? Encontrou alguma coisa? Amy? Amy, você está muito estranha! O que aconteceu contigo? Amy, vai por mim! Você precisa comer mais feijão! Parece até que você está com anemia! Sei lá! Ah, que doideira, hein? Você está ficando muito pálida! Você pode sentir a presença do mal, raposinho? Ei! Ei! Eu vou comer você! Socorro, mamãe! Socorro! Ai, 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 ai! Que doideira! Que parada doida! Caramba, menor! Não achei nenhuma geladeira nessa joça! Nem sequer um biscoitinho! Ih, rapaz! Um frigobar! Será que tem uma Pepsi aqui? Ai, vamos ver! Por favor, senhor Deusdol! Poupe nossas vidas! É o quê? Sonic! Que bom que você está aqui! Por favor, nos proteja do Deusdol! Oh, 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 oh! Esperem aí! Muita calma nessa hora! Primeiro, quem é esse Talesdol? E segundo, o que vocês dois estão fazendo aqui? Estamos aqui porque esse castelo pertence ao Dr. Eggman! Talesdol é uma das armas de dominação global criadas pelo Dr. Ele usou um livro de magia muito poderoso para dar vida àquilo, ou melhor, ao boneco! Ah, eu sabia que o Eggman tinha um dedo metido nisso! Onde esses dois estão? Infelizmente, não fazemos ideia de onde está o Talesdol, mas o Dr. está lá na outra sala, pois ele foi atacado pelo Talesdol e ele está muito mal! Ali está ele! Ai, eu espero que não seja a encenação! Eu vou ver se isso é tão sério mesmo! Se liga nessa esmeralda aqui! Eu tenho e você não tem! Errei! É, caramba, ele está mal mesmo, hein! Ele não se mexeu o músculo quando eu mencionei a esmeralda! Eu não disse! Ei, Sonic, aqui está o livro que eu te falei! Valeu! Eu vou levar essa parada aí para o Tales dar uma olhada! Talvez ele descubra um jeito de trazer o Gordo de volta! E quem sabe a gente faz esse Talesdol aí ir de Vasco! Impressão minha, o Sonic realmente estava como a esmeralda mesmo! Ei, 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 calma aí, Tales! Ei, por que tanto escândalo e por que você está fedendo a Mija? Sonic, cara! Tem um bicho louco me perseguindo, dizendo que vai pegar a minha alma! E quando me deparei com ele, eu me cheguei de tanto medo! O bicho, na verdade, é uma das criações do Dr. Eggman! A criatura é tão braba que atacou o próprio Gordão! Falando em perseguição, onde é que está a perna de Saracura cor-de-rosa? Ela está em outra sala, e não é por nada não! Você pode falar para sua namorada comer mais feijão, pois acha que ela está com anemia! Seu trouxa! Eu já disse que ela não é minha namorada! Agora larga de ser Mokó e dê uma olhada nesse livro! O monstro que você viu foi criado através dele! Talvez aí tenha um jeito de destruir ele! Você pode sentir a presença do mal? É ele! E eu finalizei para vocês! Ah, então é você o Tails Doll, né? Saiba que para me encarar, tem que ter muita disposição! Tails Doll? Bru, por que o Eggman tem essa mania de colocar o nome dos outros nos troços dele? E vou acabar com você, urisso! Ah, será mesmo? Errou! Errou! Errou o Rudy! Como eu sempre disse, para me pegar, tem que acordar muito cedo! Eita, preola! Esse bicho está tentando me jantar! Não vou me dar o trabalho de tirar sua alma! Vou te engolir pelo inteiro! Ah, urisso! Não se come! Parece até que fui pego pelos beijos da Amy! Monjento! Vai dar a cara por isso! Cala essa boca aí, ô seu banguela muquirana! A única coisa que conseguiu até agora foi me babar! Não me subestime, urisso! Tenho mais poder do que penso! Forças das trevas! Preciso de ajuda! Hum, um pouco, sabe? Você se espichou bastante, hein? Sim! Estou maior e mais forte que você! Portanto, suas chances de me vencer são boas! Aê, fique sabendo de uma coisa! Quanto maior for a altura, maior é o tombo, tá entendendo? Vamos ver, então! Opa! Já começou errando! Do que adianta ser grandão e não se age? Ai, por essa eu não esperava! Quem não é ágil agora, hein? Agora eu vou te eliminar de uma vez por todas, oriço! Ai, hoje não, seu otário! Pra você me eliminar primeiro, tem que me pegar! Isso é só questão de tempo! Ei, Sonic! Consegui encontrar no livro um jeito de acabar com o Tails Doll! Já tava na hora, hein? Coloca esse bagulho pra funcionar! Bom, aqui diz para espantar as forças trevosas! As palavras mágicas devem ser ditas para que as forças angelicais sejam chamadas! Ok! Venham, venham, forças do bem! Tragam felicidade e alto astral também! E é sério que só precisava disso pra destruir o Tails Doll! Ah, essa magia do bem não funciona em mim! E eu sou o puro poder do mal! E nada pode me destruir! Viu? A magia da Xuxa não funciona! Você leu esse troço direito, Tails? Eu fiz, Sonic! Eu fiz tudo direitinho! E o que tá acontecendo? As forças do mal estão me deixando! Não posso deixar as almas escaparem! Mas que coisa horrorosa! Né, adoro esses efeitos especiais caseiros que o Boni faz em seus vídeos de gacha! Ele voltou a ser um boneco! É, parece que finalmente conseguimos dar um jeito nesse boneco esquisito! Quem diria que um bichinho de pelúcia desses poderia causar tanto problema, né? Verdade! Mas eu não me assustei muito com esse Tails Doll! Pois eu sou uma raposa muito corajosa! Ah, que risada foi essa? Tchau, tava com saudade dessa gargalhada! Ah, Sonic, meu caro! Fico feliz em vê-lo! Tô vendo que você melhorou do sacode que tomou, né? Sim, e quando acordei a primeira coisa que me falaram foi que você tinha uma esmeralda do caos! Orbolt, Kill Bot! Vocês são uma dupla de fofoqueiros! Entregue a esmeralda agora mesmo, Sonic! Ou sofrerá as consequências! Hum, na verdade, ô cabeça de ovo, por que você não leva esse lindo boneco? Ah, tira esse treco de perto de mim! Parece que esse bonequinho aqui traumatizou o Bobotinic! Sonic! Sonic! Sonic, eu passei momentos terríveis! Um mostrango parecido com o Tails veio e pegou a minha alma! Ah, e eu aqui pensando que ela estava com anemia ou coisa pior, mas na verdade ela só estava sem alma! Que bobo eu sou! Raposa maligna! Eu vou enfiar essa marreta na sua cara! Para garantir que não roube a minha alma de novo! Hã? Que? Ai, ai! Ai, ai! Amy, eu sou o verdadeiro Tails! O Tails Doll já foi derrotado! Então o seu nome é Tails Doll, é? Volte aqui! Essa marreta ainda vai amassar a sua cara! Essa magrela maluca tá me confundindo com o Tails Doll! Sonic, a Amy está pensando que eu sou o Tails Doll! Me ajuda, cara! Eu tô indo, tô indo! Ô, perna de Saracura! Esse aí é o Tails de verdade! Coloca teu óculos! Olá, rapositas! Qual é o seu personagem favorito de Sonic? O Sonic, a Amy ou o Tails? Escreve aí nos comentários pra eu saber! Um beijo no coração! Até o próximo vídeo! E tchau! Acabou! Eita! Deixa o joinha que ajuda muito o canal! Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura! Obrigado por assistir! E aí E aí E aí E aí E aí E aí